Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um videozinho um pouquinho diferente. Aqui eu já tenho uma florzinha pronta, essa florzinha aqui eu já tenho o vídeo dela no canal, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, o link da florzinha. E vamos lá, ó. Aqui a gente tem duas cianinhas, chama cianinha esse material aqui, ó, você encontra nos armarinhos. Aqui eu tenho uma rosa escura e uma rosa clarinha. Vou pegar ela aqui, ó, e vou encaixar ela aqui, ó. Tá vendo? Ó, encaixei aqui. Vou colocar um pinguinho de cola só pra não ir desmanchando. Ó, cola aqui. Pronto. Agora aqui, ó, agora aqui eu vou fazer isso em tudo, ó. Vou trançando ela aqui, ó, até chegar no final. Depois eu passo a medida pra vocês, ó. Tá vendo como que isso tá ficando? Olha que lindo que fica o trançadinho. Olha que bonito que tá ficando. Então, a gente vai fazer isso até chegar no final. Tchau. 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 Vem ver, ó, já transei um bom tamanho aqui, vou medir pra vocês verem, eu tinha 54 centímetros de cianinha, de cada cor. Então, agora, trançada, eu tenho 41, tá vendo? Então, eu vou utilizar pra mim encapar uma tiara. Vou utilizar aqui a cola pega mil. Aqui, ó, passa a cola. Vou deixar sobrando aqui um pouquinho e vou ajeitando ela aqui pra ela ir colando. Centraliza bem. Como vai ficar soltando aqui, eu vou passar um pinguinho de cola quente. E vou trazer aqui pra cima, só pra não sair. Tá vendo? Então, agora é só passando cola e colando. Vou gastar em torno de, pra essa tiara aqui, 41 centímetro. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, vou gastar os 41 certinho, que era o tanto que eu tinha trançado aqui. Então, vai ser esse tanto certinho que a gente vai gastar. Vou passar cola aqui e vou colar a pontinha. Olha como que ela fica bonita. Eu acho muito bonito esse efeito da cianinha trançada. Então, agora a gente vai fazer o acabamento. Para o acabamento, eu vou utilizar uma fita de número 2. Vou fazer o acabamento com cola quente, ó. Passo cola. Tenta achar uma fita o mais próximo da cor da cianinha. Tenta achar uma fita. Ó, pronto. Vamos fazer o outro acabamento. Tentando. Tenta achar uma fita. Pronto. Aí, aqui, eu vou colar essa florzinha aqui, ó. Vai ficar bem delicadinha. Passa cola. Vem aqui assim e cola. Opa! Cola a nossa florzinha, ó. Vou pegar um pedacinho de feltro bem pequeno, não precisa ser grande. Corta um pedacinho meio oval. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aí o que você achou, deixa nos comentários o que você achou da tiara encapada com a cianinha. Se você vai fazer também. Olha essa florzinha que lindinha. Ficou bem delicadinha a tiara, bem meiguinha. Eu gostei bastante. Deixa aí pra me saber se você gostou também, tá bom? E lembrando que o passo a passo da florzinha eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá eu já tenho um vídeo onde eu já ensinei a fazer essa florzinha. Então, eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui.